Essa imprensa lixo, chamada Globo, ou melhor, lixo dá para ser reciclado, Globo nem lixo é, que não pode ser reciclado, lixo, porcaria, não vou dar dinheiro para vocês, Globo não tem dinheiro para vocês, e em 2022 não é ameaça não, assim como faço para todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade, para que você possa ter sua concessão renovada. Jair Bolsonaro editou o decreto renovando a concessão da TV Globo por mais 15 anos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Pernambuco. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o processo de renovação seguiu os ritos previstos no decreto que regulamenta o serviço de radiodifusão, que contém uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelas interessadas. Na nota, a Secretaria afirma que a área técnica e a consultoria jurídica do Ministério das Comunicações se manifestaram favoravelmente às renovações das outorgas. Foram renovadas também as concessões da TV Bandeirantes, em Minas Gerais, e da TV Record, em São Paulo. De acordo com o artigo 223 da Constituição, os processos serão agora enviados por mensagem presidencial ao Congresso Nacional para análise e deliberação.